Olá bartender, eu sou o Mário Ramalho e estou aqui hoje para preparar um coquetel para você com um ingrediente que é muito solicitado aqui no nosso canal que é o nosso famoso Jägge Master, que é um destilado alemão ele é um aperitivo feito de 56 ervas, raízes e frutas é um dos destilados mais consumidos no mundo ele tem um tom mais amargo e é muito utilizado em shots só que hoje a gente vai preparar um coquetel com Jägge Master para quem é fã e hoje eu vou trazer uma variação, uma releitura também de um outro coquetel muito famoso que é o Muscle Mooling, então a gente vai fazer um Jägge Master Mooling copo alto, bastante gelo vou misturar para baixar a temperatura tirar o excesso do gelo para a gente preparar nossa receita 50 ml de Jägge Master agora eu vou fazer um corte do meu limão aproximadamente 15 ml de suco de limão agora eu posso adicionar um pouco mais de gelo vamos agora completar de Ginger Beer London Essence que vai trazer um toque mais apimentado para o coquetel a gente pode utilizar o gelo como apoio para não borbulhar tanto já estamos sentindo o aroma esse coquetel vai ficar mais apimentado mais terroso e o bacana é que o Ginger Beer vai acentuar lembra que eu falei que o Jägge Master tem 56 ervas, frutas e raízes pois bem, ele tem gengibre na composição então ele vai harmonizar muito bem e acentuar o toque do gengibre nesse nosso coquetel com o auxílio da bailarina eu posso dar uma leve misturada no drink a gente pode finalizar com um pedacinho de limão dentro do copo e agora um toque especial que é pepino vou adicionar pepino no nosso Jägge Master Mule então eu já tenho um pepino aqui com a ajuda do descascador eu vou tirar uma fina lasca desse meu pepino com a ajuda da minha pinça eu vou encaixar aqui e vou tirar para a gente montar essa guarnição maravilhosa com um agradecimento especial a Bianca Petrillo que me ensinou a fazer essa guarnição e está pronto o nosso Jägge Master Mule muito aromático uma boa pedida talvez você esteja falando Mário cadê a espuma? o que eu faço com a espuma? pois bem a gente já sabe que essa espuma é uma criação e uma ótima criação que somou muito no nosso grande amigo Marcelo Serrano um abraço Marcelo Serrano e nessa receita ele não vai espuma mas se você quiser fazer um Jägge Master Mule com espuma como já tem o gengibre do próprio Jägge Master ele já é mais puxado para o amargo e a gente já tem o Ginger Beer eu te recomendo você finalizar com uma espuma de outro sabor vamos aproveitar esse vídeo e vamos fazer uma nova versão então eu vou deixar aqui de lado e vou começar a preparar numa canequinha que eu acho que você sentiu falta também o nosso Jägge Master Mule agora com a nossa canequinha mesma receita bastante gelo na caneca 50 ml de Jägge Master 15 ml de suco de limão vou colocar um pouquinho mais de gelo agora que o meu gelo já abaixou Ginger Beer posso colocar um pouco menos de Ginger Beer do que eu coloquei no meu copo alto porque agora a gente vai receber a espuma e agora nossa espuma nesse caso limão siciliano e como guarnição posso colocar uma fatia de limão posso colocar uma raspa de limão também como eu posso colocar duas finas fatias de pepino direto no meu Jägge Master Mule tá aí duas versões de um mesmo drink com releituras diferentes utilizando uma espuma de limão siciliano e aqui uma pegada mais refrescante pra você tomar direto no copo e você que é fã de Jägge Master e tem uma receita que você curte fazer aproveita os comentários desse vídeo escreve essa receita pra que a gente possa de fato fazer ela aqui e divulgar pra mais pessoas então coloca aí quantidade ML e modo de preparo pra gente optar por uma receita bacana pra poder gravar no próximo vídeo muito obrigado um abraço e bons drinks vou ficar com os dois Jägge Master Mules pra mim tchau 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 tchau